DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos, bairro do Marajó, Valparaíso. Esse carro aqui, Fiat Uno, ele foi roubado na manhã de hoje na cidade de Santa Maria. Uma senhora e um senhor estavam em casa quando dois elementos armados, extremamente agressivos e violentos, entraram na casa. Eles pegaram o veículo, os celulares e 300 reais em espécie e deram no pé, fugiram. A sua avó tem 80 anos de idade. Sim, ela é uma pessoa idosa, de tenra idade, necessita de cuidados médicos, estava na residência quando tudo aconteceu. O seu tio também foi agredido, né? Sim, os bandidos foram muito violentos na sua ação, apontando arma no rosto deles, inclusive dominando ele, jogando ele no chão. Uma viatura do serviço velado, da inteligência da Rotam, do estado de Goiás, os policiais estavam indo para Brasília para fazer um serviço administrativo. Quando eles passavam pela BR-040, eles avistaram esse carro. Como eles tinham informações a respeito do carro, eles começaram, fizeram o retorno e se aproximaram do carro. Quando eles se aproximaram do carro, viram que era realmente o carro que havia sido roubado na Santa Maria. Eles se afastaram e vieram acompanhando o carro e já passando informações para que fosse feita a abordagem. Quando chegaram nesse local, os dois elementos pararam o carro. Os policiais vieram para fazer a abordagem. O elemento, que estava aqui do lado de cá, no lado do passageiro, ele saca a arma e já aponta para os policiais. Um deles desembarcou e acabou efetuando disparos contra a equipe e foi neutralizado. O segundo indivíduo, que era o que conduziu o veículo, conseguiu saltar o muro de uma chácara e continuou pulando os muros, até a chegada das equipes fardadas que fizeram o cerco. Os policiais, então, vêm para tentar prender o elemento, para fazer com que ele se entregue. Quando os policiais entram aqui, são recebidos a tiro. O vagabundo armado começa a atirar contra os policiais, que não tem outra opção, se não revidar a injusta agressão. O vagabundo acaba alvejado. Correto, ele ficou escondido por um tempo, saltou alguns muros lá, segundo informações dos moradores. E, algum tempo depois, se deparou tentando fugir novamente com uma das equipes fardadas. E houve nova troca de tiros e ele foi neutralizado. Foram socorridos os dois para uma unidade hospitalar, que é a UPA. Correto, foi acionado socorro para ambos, foram conduzidos para a UPA e, após o atendimento, acabaram morrendo. Agora, os próximos passos, Tenente. É, a ocorrência está sendo apresentada aqui no 2º DP, de Valparaíso. Todo o material está sendo exibido. As armas que eles utilizaram, uma pistola, Cali .40, um revólver Cali .38 e vai ficar a cargo da Justiça. Queria agradecer aos órgãos da Polícia Militar, a todo o comando da Polícia Militar, a ROTAM, os policiais que estão prontamente, porque eles foram muito solidários, eles fizeram toda a operação muito rápida, obteram essa informação e entraram em contato comigo, dizendo que já estava tudo finalizado. Def alerta, se o bagulho é louco, sempre vem o troco.